Tem seis, processo 48.555.81.2013.94. Resultado da audiência pública número 50 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da resolução normativa 414 de 2010, em relação à aprovação de projetos particulares e estabelecimento de cronograma de obras, bem como regulamentar a disposição prevista no parágrafo único do artigo 21 da resolução normativa 581 de 2013. O diretor relatou, o doutor José Jorosa. Em 24 de junho de 2014, por meio da nota técnica número 27 da SRC, foi apresentado a proposta de aprimoramento da resolução normativa 414 de 2010, em relação ao estabelecimento de cronograma de obras e a aprovação de projetos particulares. Regulamentando o parágrafo único do artigo 21 da resolução 581 de 2013. Essa proposta consolidou as contribuições recebidas na consulta pública número 15 de 2013. Em 27 de junho de 2014, o processo de aprimoramento da regulamentação foi a mim distribuído. Em 16 de setembro de 2014, na 34ª reunião público-ordinária da diretoria da NEO, foi aprovada a instauração da audiência pública número 50 de 2014, na modalidade de intercâmbio documental, no período de 18 de setembro a 17 de dezembro de 2014, por 90 dias. Concessão presencial em Brasília, em 4 de 12 de 2014, com vista a colher subsídio para aprimoramento da proposta de regulamentação. Em 11 de junho de 2015, por meio de nota técnica número 35 da SRD, esta apresentou a análise das contribuições recebidas na audiência pública e a minuta de resolução normativa. E essa proposta de aprimoramento corresponde ao item 14 da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2015-2016, conforme aprovado pela portaria 3.604, de 2015, de junho de 2015, tendo o prazo de conclusão para o segundo semestre de 2015. É o relatório. Nós teremos uma apresentação técnica que será feita pela SRD na pessoa do Daniel. Bom dia a todos, senhoras diretores, todos os presentes. Então, vou apresentar os resultados da audiência pública 50. Destaco que nessa audiência foram 28 participantes, 396 contribuições, e cerca de 25% das contribuições foram aceitas. Aqui listando os principais participantes, distribuidoras, consumidores, também em número significativo, representantes de empresas, Confederação Nacional da Indústria, empresas de engenharia, sindicato da construção civil, e também a participação de diversos CREAs e do CONFEA. Basicamente, são cinco temas tratados nessa proposta de regulamentação. Cronograma de obras, análise de projetos, cadastro de consumidores, outros aprimoramentos, e uma determinação da diretoria, na 31ª RPO de agosto, sobre a definição de consumo mensal. Eu vou tratar na apresentação dos primeiros quatro itens. Em relação ao cronograma de obras, que é o principal assunto dessa audiência, Então, a principal questão é se o anel deveria regulamentar o prazo máximo para a conclusão de uma obra, quando do pedido de fornecimento feito pelo consumidor. Atualmente, a resolução 414, estabelece apenas o prazo máximo de 45 dias para início das obras. Então, isso vem desde 81, portaria do DINAI em 95, então, quase 34 anos que essa regulamentação é feita dessa maneira. Na consulta pública que foi feita, então, as contribuições da sociedade, então, se entendeu que mais relevante para o consumidor, não é saber quando a obra se inicia, mas quando a obra termina, e que a NELA, de fato, deveria regulamentar essa matéria para estabelecer um prazo máximo de conclusão. Na audiência pública, as contribuições em ordem de maior relevância, a necessidade de estabelecimento de prazos diferenciados para as áreas urbana e rural, para o prazo de conclusão, prazos factíveis de acordo com o porte da obra, então, as sugestões foram segmentar as obras, em relação à extensão, até 1 km, de 1 a 3 km, de 3 a 5 km, obras em rede subterrânea, recondutoramento de rede existente, obras com aquisição de equipamentos, de equipamentos especiais, as contribuições foram no sentido de que elas permanecessem de acordo com o cronograma elaborado pela própria distribuidora, e também contribuições no sentido de aumento do prazo para informar ao consumidor a situação da obra. Então, na audiência, o prazo proposto foi de 3 dias úteis, foi uma solicitação dos consumidores, e as funcionárias solicitaram 10 dias úteis para essa informação. Esse quadro resume as contribuições em relação ao prazo de conclusão, Então, na audiência pública, a proposta foi de 60 dias para obras envolvendo apenas baixa tensão, e 90 dias para obras com extensão até 5 km. Então, as contribuições vieram no sentido de segmentação desse prazo. E passo, então, a apresentar a proposta final após a consolidação da análise. Então, em relação ao prazo, a proposta diminuta é para obras envolvendo rede de baixa tensão, rede aérea, incluindo instalação e substituição de transformador, o prazo de 60 dias máximo para a conclusão dessa obra. Então, são os 45 atuais mais 15 dias. Então, é nesse entendimento que hoje o prazo de 45 dias se entende como início efetivo da obra. Então, se está se adicionando um prazo de 15 dias para a conclusão da obra. Para obras envolvendo a rede de alta tensão, rede primária também somente aérea, então, até 1 km, incluindo baixa tensão, prazo de 120 dias, que são os atuais 45 para início mais 75 dias. e outras obras não contempladas, então, continuam seguindo o cronograma da distribuidora. Então, a avaliação que nesse primeiro momento, tratando-se de um regulamento novo, então, a ideia foi regulamentar obras de menor porte, deixando as obras de maior porte a critério e de acordo com o estudo, o projeto da distribuidora. Em relação às condições para a execução dessas obras, o prazo de conclusão, ele passa a ser independente do parcelamento da participação financeira, então, hoje esse prazo pode ser vinculado ao prazo do parcelamento. O relatório do estado da obra, a pedido do consumidor, em até 3 dias úteis, conforme a proposta da audiência. E se a distribuidora não cumprir os prazos ou o cronograma, isso implica em crédito para o consumidor, conforme o artigo 151, isso já está regulamentado. Em relação à análise de projetos, aqui um parêntese em relação a 581, então, é para melhor a compreensão, a resolução 581, ela segmentou as atividades em 3 tipos. Atividades acessórias próprias, que somente a distribuidora pode prestar. Percentual de captura para a modicidade tarifária, até 60% da receita bruta. E são atividades como arrecadação na fatura, publicidade, aluguel de espaços, compartilhamento de infraestrutura, entre outras. As atividades acessórias complementares, são aquelas que tanto a distribuidora, como terceiros podem prestar. O percentual de captura para a distribuidora, em regra, é 60%, com exceção para micro e mini geração, que esse percentual é reduzido para 30%. E, entre os tipos de atividade, elaboração de projetos, construção, operação, manutenção e reforma de rede e de diversos itens, eficientização, comunicação de dados e consultoria. Finalmente, atividades atípicas, que somente podem ser prestadas por terceiros, mas a distribuidora pode fazer a arrecadação na fatura e a publicidade e propaganda. Aqui são casos de seguro, planos de saúde. Então, nessa audiência pública, nós tratamos apenas das complementares relacionadas com projetos e construção. A base legal da 581 é o artigo 11 da lei 8987, de 95, e o próprio contrato de concessão. Então, quando a 581 foi publicada, das atividades acessórias complementares relacionadas com elaboração de projetos, construção, expansão, operação, manutenção e reforma, das nove atividades previstas, cinco delas a distribuidora já pôde prestar de imediato a partir da publicação. E quatro atividades relacionadas com subestações de energia elétrica, instalações elétricas internas de unidades consumidoras, bancos de capacitores e geradores, incluindo aqui a micro e a mini geração, somente com a aprovação dessa resolução que está em discussão na audiência pública 50. Então, cinco já foram de imediato e quatro dependem da publicação dessa regulamentação. Atualmente, em relação à análise de projetos, a resolução 414 diz que a distribuidora deve disponibilizar suas normas técnicas e estabelece o prazo para análise de projetos. 30 dias para análise ou para reanálise e 10 dias em caso de reanálise se a distribuidora errou ou omitiu algum ponto na análise anterior. Então, isso já está regulamentado. O artigo 37 também atualmente já traz as condições para a execução da obra pelo interessado. em relação às contribuições, aqui em ordem de maior relevância, é permitir a cobrança das reanálises de projeto, então a contribuição das distribuidoras, não regulamentar a obrigatoriedade da RT para a distribuidora, estabelecer condições para a suspensão do prazo e para encerramento do processo, excluir a possibilidade da distribuidora prestar as atividades acessórias, uma contribuição com bastante frequência, sugestões de melhoria de redação e também alteração do local de inserção desse artigo que trata desse assunto. Então, como proposta final, a área está propondo a inserção do artigo 27B na resolução 414, tratando exclusivamente da parte de análise de projetos. em relação aos prazos, permanecem os prazos atualmente dispostos na resolução 414, de 30 dias e de 10 dias, e aqui é importante destacar as condições que estão sendo inseridas na resolução. Divulgar as normas técnicas, inclusive na internet, bem como as situações em que o projeto é necessário, bem como a liberdade do interessado na contratação da distribuidora, ressaltando o aspecto da não exclusividade da concessionária na prestação desse serviço. Vedação à cobrança da análise e reanálise de projetos. Então, não foram acatadas as contribuições das concessionárias nesse sentido. Obrigação da disponibilização de canais de atendimento para sanar dúvidas diretamente com setores responsáveis pela elaboração das normas e análise de projetos. Então, solicitações principalmente dos escritórios de engenharia e dos consumidores. Informação do prazo de validade do projeto aprovado. Implementação de protocolo e fila na análise dos projetos. Vedação à adoção de práticas ou condutas que possam de qualquer forma limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Obrigação da distribuidora fazer constar no corpo da proposta ou do contrato firmado com o interessado uma referência à não exclusividade e à liberdade do interessado em contratar os serviços. E a anotação de responsabilidade técnica, a ART, essa obrigação conforme a reglamentação do CREA. Então, foi mantido esse item, mas numa redação mais aberta. Finalmente, em relação às condições, o não cumprimento dos prazos para análise e reanálise implica em crédito para o interessado, conforme o artigo 151. O não cumprimento dos prazos e condições também é quando detectados pela fiscalização e seja multa para a concessionária, multa do grupo 3, até 1% do faturamento. E se for constatado prejuízo na qualidade do serviço ou violação dos indicadores de qualidade, pode haver a suspensão total ou parcial da possibilidade de prestação das atividades acessórias pela distribuidora. Isso está previsto no artigo 28 da resolução 581. Em relação ao cadastro de consumidores, uma proposta é feita pela superintendência de fiscalização SFE. Esse cadastro é mantido por até 60 ciclos de faturamento. Então, a SFE solicitou que a distribuidora armazene os números dos equipamentos de medição, as coordenadas geográficas da localização da unidade consumidora e que as informações fiquem disponíveis para consulta em tempo real por 36 ciclos de faturamento ao invés dos 13 ciclos atuais de faturamento. Então, essas propostas foram para a audiência e permanecem na redação final para atender a superintendência de fiscalização. Em relação a outros aprimoramentos, que é o último tema que eu vou tratar, no artigo 2º, então, está sendo incluída as definições de posto de transformação e de comissionamento. O artigo 9º, que trata da concessão da tarifa social, deixando claro que o endereço da família no cadastro único ou no cadastro do benefício da prestação continuada da assistência social, ele deve estar localizado na área de atuação da distribuidora para evitar concessões indevidas ou em duplicidade da tarifa social. No artigo 13, deixando claro que unidades consumidoras com cargas de até 50 kW, independentemente do tipo da carga, esse atendimento deve ser gratuito conforme o artigo 14 da lei 10.438. Também está sendo proposta a inserção do artigo 27A para explicitar o direito definido pelo artigo 3º do decreto 7.520 de 2011, de que na área rural famílias de baixa renda têm direito à instalação gratuita do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada, então, isso não estava na resolução 414, para dar maior publicidade a esse texto, a esse direito do decreto, então, isso está sendo inserido na resolução 414. O artigo 37 passa, então, a tratar dos prazos de comissionamento de obras executadas pelo consumidor, então, esse prazo para comissionamento de 30 dias. No artigo 52, a regulamentação da possibilidade da conversão do fornecimento provisório, como exemplo, atendimento em obras em definitivo, então, muitas vezes o consumidor pede um fornecimento provisório, paga a instalação e a retirada da rede, mas aquela rede continua para o fornecimento em definitivo, então, se entende que o consumidor faz jus a esse acerto, e no artigo 212, em relação a contagem de prazos, é uma disposição que para os prazos em dias corridos, o dia de início e o de vencimento ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se os mesmos ocorrerem em final de semana ou feriado. Então, atualmente, apenas o dia de vencimento tem esse tratamento, então, a ideia é um tratamento de igual forma para o dia de início. No anexo 3, são ajustes em relação aos demais artigos que foram alterados. O anexo 4, que é o modelo do contrato de adesão, tem uma correção do prazo de resposta da ouvidoria de 30 dias para 15 dias, então, essa alteração foi feita pela resolução 574 de 2013, mas isso não foi refletido no modelo de contrato, então, é apenas uma correção de redação. E também, dentro do escopo de ampliar a coherência regulatória do planejamento estratégico, então, se está propondo ajustes e melhoria de redação em 11 artigos. Artigo 12, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 44, 48 e 153. Finalmente, em relação aos prazos, na audiência pública, os prazos, foi previsto um prazo de 120 dias para implementação das medidas e após as contribuições, se entendeu pela segmentação em três prazos. 180 dias para os artigos 34 e 145 da resolução, obras e cadastro, 90 dias para os artigos que tratam de projetos, conversão do fornecimento provisório em definitivo e comissionamento e 30 dias para os demais artigos, seria esta apresentação. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de fechamento da audiência pública que traz alterações na resolução 414. A competência da NEL está prevista no artigo 3º inciso 19 e a procuradoria, conquanto não tenha exarado parecer nesse processo, examinou a minuta da resolução normativa subaspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores, vocês viram a apresentação, eu agradeço ao Daniel, foi uma apresentação bastante extensa e bastante densa. Eu vou passar alguns pontos, talvez eu não passe todos, porque já foram bastante elucidados. Então, nessa audiência pública número 50 que tratamos agora, foram recebidos, então, sobre o assunto 396 contribuições de 28 participantes e cerca de 25% das contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas. E passo a seguir a abordar os temas discutidos, das condições gerais de fornecimento, essa que é a bíblia da distribuidora na questão de fornecimento de energia. quanto ao cronograma de obras, ela estabelece na 414 que a distribuidora deve informar o solicitante do cronograma de execução das obras necessário para viabilizar o fornecimento dispondo e o início das obras deve ocorrer em até 45 dias. Essa alteração eu acho que foi importante de falar, que o início não queria dizer quanto tempo depois ia demorar aquela obra, então, o mais importante como o Daniel mesmo colocou, é a obra pronta para o consumidor, sem isso não adianta nada. entendo que esse foi o avanço bastante significativo. Então, essa discussão na consulta pública foi de que o prazo de conclusão das obras deveria ser mais relevante para o consumidor que é o caso. E as contribuições recebidas na AP em ordem de maior ou menor frequência consistiam basicamente em necessidade de estabelecimento de prazo diferenciado para as áreas urbana e rural, estabelecimento dos prazos factivos de acordo com o por da obra e segmentados em 1, 3 e 5 quilômetros, obras na rede subterrânea com recondutoramento na rede existente com aquisição de equipamentos ou equipamentos especiais deveriam permanecer conforme o cronograma e aumento do prazo para informar o consumidor na situação de obra. Ficou bastante explicitado que os pontos mais importantes seriam a gente definir apenas dois prazos. Um prazo para baixa extensão que seria em torno de 60 dias para a conclusão da obra e 120 dias para obras até 1 quilômetro em alta tensão incluindo baixa tensão. E é importante dizer isso porque a maioria das obras é até 1 quilômetro então é grande massa e o restante fica conforme o cronograma. Eu passo aqui já na análise de projeto no item 17 porque essa tabela também ela foi bastante explorada pelo Daniel então acho que não há necessidade de a gente retomá-la. e no caso de projetos nos artigos na linha I é primeira do artigo 27 nos incisos terceiro e quarto do artigo 37 essas condições para análise e reanálise de projetos estão lá dispostas. Então com a publicação da 581 ficou regulamentado conforme bem nisso o artigo 21 e ficou pendente de regulamentação quatro pontos que seriam a subestação de energia elétrica as instalações elétricas internas da unidade consumidora os bancos capacitores e os geradores incluindo unidade de microgeração e essas quanto a esses pontos foram recebidas contribuições na ordem de maior para menor frequência que estão basicamente na seguinte disposição permitir a cobrança na reanálise do projeto não regulamentar a obrigatória da ART para a distribuidora estabelecer condições para suspensão do prazo e para encerramento do processo excluir a possibilidade da distribuidora prestar as atividades acessórias sugestão de melhoria de redação que teve bastante alteração no local de inserção do artigo e sobre essas condições que pedem que não seja permitido a distribuidora executar as atividades de elaboração de projeto entende-se que o assunto possui amparo legal no artigo 11 da lei 8987 de 95 bem como está previsto na cláusula constante do contrato de concessão e além disso essa questão foi amplamente discutida nas audiências e consultas públicas anteriores tendo sido regulamentada pela resolução 581 e as contribuições relacionadas a ART nos incisos 4º e parágrafo 7 foram parcialmente aceitas sendo dado ao dispositivo uma redação mais geral remetendo a observância da regulamentação do CREA também foi aceita a contribuição da alteração do local de inserção desse artigo propondo-se que seja o artigo 27B da resolução 414 e demais contribuições como as que solicitavam inserção da possibilidade de cobrança da análise do projeto da distribuição na distribuição não foram aceitas ou seja ela trouxe lá da 581 e ficou bem caracterizada aqui onde que está que trata dessa questão de projetos e adicionalmente estão sendo propostas medidas para disciplinar os procedimentos de análise do projeto entre os quais destaque e os prazos na verdade redução do prazo de 30 dias para análise do projeto reduzindo para 10 em caso de omissão da distribuidora na análise anterior então ela não teria novo prazo de 30 sim só de 10 a vedação da cobrança pela distribuidora na análise ou reanálise do projeto do interessado exigência de que os interessados sejam informados do prazo de validade da aprovação do projeto exigência da implementação por parte de distribuidora de controle de análise do projeto com fornecimento do protocolo em sistema de fila de acordo com cronologia nas solicitações recebidas para não ter aquela história de deixar algum para trás e ser analisado de forma bastante clara e importante que a gente as empresas coloquem que os os interessados tem uma forma de verificar isso online exigência da disponibilização pelas distribuidoras de canais de atendimento que permitam aos interessados sanar dúvidas a respeito dos padrões e normas técnicas exigidas diretamente com os setores encarregados da elaboração das normas ou da reanálise de projeto exigência da distribuidora divulgar em sua página eletrônica na internet as normas e padrões técnicos e informações sobre as situações em que é necessária a elaboração e aprovação prévia de projeto a vedação a adoção de práticas ou condutas que possam limitar falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência e a livre iniciativa obrigação da distribuidora de fazer constar no corpo da proposta ou do contrato firmado com o interessado uma referência à não exclusividade e a liberdade e a liberdade do interessado em contratar o serviço isso daqui é muito importante que era um ponto que foi bastante debatido que a distribuidora ia fazer com que ela tinha exclusividade não nós estamos determinando que no caso da proposta da distribuidora ela tenha expressamente escrito que não é exclusivo essa atribuição a ela e sim pode ser prestado por outros profissionais finalmente observa que o artigo 224A da resolução 414 disciplina que o descumprimento de qualquer disposição regulamentária em seja aplicação de penalidades para a distribuidora além disso o parágrafo do artigo 28 da resolução 581 dispõe que a ANEL poderá suspender total ou parcialmente a execução das atividades assessoras da distribuidora quando essas prejudicarem a prestação do serviço adequado ou contribuírem para a violação dos limites e indicadores de qualidade estabelecidas quanto ao cadastro de informação dos consumidores a ANAP contemplou a solicitação feita pela SFE que é na verdade aprimoramento do artigo 145 da resolução 414 que regulamenta as informações cadastrais dos consumidores e das unidades de consumidores que devem ser armazenadas pelo distribuidor por prazo de 60 meses e após a análise das contribuições as propostas das minutas resoluções tiveram o seguinte aprimoramento então esse armazenamento no cadastro dos números de equipamento de medição o armazenamento no cadastro das coordenadas geográficas da localização das unidades consumidoras a disponibilização pela distribuidora para consulta em tempo real dos dados nos últimos 36 ciclos de faturamento em substituição a redação que prevê disponibilização de apenas dos últimos 13 ciclos isso é um avanço bastante importante e quanto a determinação da diretoria lá em 26 de agosto de 2014 que gerou uma dúvida num processo quanto a interpretação de consumo mensal ela solicitou que a SRC adotasse providência no sentido de incluir nos regulamentos a definição da expressão consumo mensal e essa expressão objeto do questionamento por parte da COELB em seu recurso administrativo é oriunda da antiga redação do artigo 1º do parágrafo 1º da lei 10.438 de 2002 que definiu os critérios para classificação de unidades consumidoras na subclasse residencial baixa renda a partir da apuração do consumo mensal de cada unidade ocorre que a lei 12.212 de 2010 estabeleceu novos critérios para aplicação da tarifa social de energia elétrica ancorado na renda da família revogando os dispositivos da lei 10.438 que utilizavam o consumo mensal assim as resoluções que até então tratavam de tipificação da tarifa social as resoluções 246 e 485 todas de 2002 foram revogadas sendo substituídas pela resolução 407 de 2010 e posteriormente incorporado pela resolução 414 além disso tem-se que historicamente dentro das condições gerais de fornecimento se trabalha operacionalmente com o conselho de ciclo de faturamento definido como período correspondente ao faturamento de determinada unidade consumidora e nesse sentido a resolução 414 dispõe nos artigos 84 e 85 sobre o período de leitura e nos artigos 88 a 92 sobre o período faturado ressalta-se que em regra geral a distribuidora deve efetuar as leituras em intervalo de aproximadamente 30 dias observado o mínimo de 27 e o mais de 33 dias de acordo com o calendário de leitura e realizar o faturamento com periodicidade mensal assim com a revogação dos dispositivos que utiliza o consumo mensal como critério de aplicação da tarifa social restaram-se na atual redação na resolução 414 apenas 5 utilizações da expressão consumo mensal sendo 4 delas no artigo 110 e 1 no insíguro do terceiro do artigo 130 e no artigo 110 que trata descontos da tarifa social valeu-se que a redação atual que utiliza a expressão consumo mensal não reflete a própria redação do artigo 1º da lei 12 212 também no parágrafo 1º do artigo 110 que trata dos descontos especiais de famílias indígenas e quilombolas existe a necessidade de adequação da expressão 50 kWh por mês para 50 kWh por ciclo de faturamento que é a interpretação que viabiliza operacionalmente a concessão dos descontos considerados no parque de medição atualmente instalado bem como harmoniza o parágrafo 4º do artigo 2º da lei 12 212 com os demais comandos da própria lei e com as disposições da redação da resolução 414 sobre os períodos de leitura e faturamento já no inciso 3º do artigo 130 que trata de um dos critérios para apuração da diferença de consumo quando da comprovação dos procedimentos irregulares verifica-se que a utilização do ciclo completo de faturamento e da proporcionalização em 30 dias torna-se desnecessária a manutenção da expressão consumo mensal sendo suficiente nesse caso apenas a utilização do termo consumo portanto observa-se que a necessidade da definição do conceito consumo mensal perdeu objeto em razão da publicação da lei 12 212 que estabeleceu os novos critérios para aplicação da tarifa social ancorados em critério de renda e não mais no consumo mensal nesse sentido não se justifica a inserção de tal definição na resolução 414 uma vez que esta regulamenta as condições atuadas na aplicação da tarifa social eventuais controvérsias existentes quando a realização de fiscalização da tarifa social para os períodos anteriores à publicação da lei 12 202 ou seja em período nos quais as resoluções normativas encontram-se revogadas pode ser decidida a exemplo do processo da COEL pelas áreas técnicas e de fiscalização ou no âmbito da diretoria colegiada outra questão relacionada no artigo 110 da resolução 414 é que a lei 12 7 8 3 de 13 revogou o artigo 13 da lei 12 111 de 2009 que vedava o repasse dos encargos setoriais relativos a CCC aos consumidores de subclasse residencial baixa renda dessa forma torna-se necessária também a correção da redação do CAPT do artigo 110 que mencionava essa questão e estava de acordo com a redação anterior da lei 12 111 assim para cumprir a determinação da diretoria na 31ª reunião pública ordinária em agosto de 14 a figura se adequada excluir as utilizações da expressão consumo mensal existendo na resolução 414 no artigo 110 130 de forma refletida as resoluções de redação vigente da lei 12 212 bem como corrigir a redação do CAPT do artigo 110 em função da lei 12 783 quanto ao aprimoramento de outros dispositivos da resolução normativa nós temos que no artigo segundo a inclusão de posto transformação e de comissionamento no artigo 9º a exigência mínima de endereço no cadastro onde seja localizada de modo a evitar a concessão indevida de benefício deixar mais claro que a questão no 13 a carga de 50 kW deve ser de qualquer tipo de carga no atendimento da primeira ligação o 27a na verdade é uma inserção do artigo para explicitar o direito do consumidor definido no artigo 3º do decreto 7.520 de instalação gratuita na área rural na questão do kit de instalação interna para baixa renda o 33 redução de prazo de 30 para 10 dias do consumidor atendido sem ônus o 37 aprimoramento da redução da definição dos prazos de comissionamento o 52 aprimoramento da redução da regulamentação da possibilidade de conversar no fornecimento provisório em definitivo isso na verdade quando tem necessidade de obra é utilizar esse valor para abatimento quando ele transformar em definitivo e no 212 o estabelecimento de prazos contados de recorridos a partir do início do vencimento do primeiro dia útil e o anexo 3 e a 4 o 3 de qualidade e 4 do modelo de contrato contra a seleção e além de todos em 11 melhoria na redação em 11 artigos conforme bem explicitou a SRD as contribuições nesse caso para implementação então nós tivemos tinha um prazo único de 120 dias para implementação e esse foi aumentado na verdade segmentado em 3 prazos 180 dias para as disposições relacionadas com prazo de obras e com os artigos que implicam em alteração no cadastro servidora 90 dias para as disposições relacionadas com os projetos comissionamento e para alterações do artigo 52 que trata a possibilidade de conversão do fornecimento provisório em definitivo e 30 dias para adequação às demais alterações nesse ponto eu até tive uma uma conversa bastante longa com a com a SRD se ele não poderia juntar tudo e fazer valer a partir do mundo e eles me convenceram que realmente tem alguns artigos que tem a necessidade que sejam o mais rápido sejam aplicados então eu concordei e trouxe e trouxe essa proposta para a diretoria então diante do exposto e do que consta do processo em tela voto no sentido de aprovar a resolução normativa na forma da minuta anexa que aprimora a resolução normativa 414 em relação ao estabelecimento de cronograma de execução de obra regulamento à disposição prevista no artigo único do artigo 21 da resolução normativa 581 sobre elaboração de projeto aprimora o cadastro de informação dos consumidores disponíveis para a fiscalização da ANEL cumpre a determinação da diretoria na 31ª reunião pública de 2014 e por fim aprimora a redação de outros artigos das condições gerais dos fornecimentos é o voto em discussão essa norma doutor Juros é importante esse regulamento que a gente faz e esse regulamento afeta bastante os consumidores de energia eu acho que é um grande avanço que a agência dá ao estabelecer prazos agora eu tenho uma preocupação queria ver como que a gente poderia agir é o seguinte é importante que seja comunicado aos afetados que existe esse prazo porque o consumidor não está informado é importante que se dê ciência aos consumidores e quando se faz um pleito que a agência tem uma resolução que estabelece normas estabelece prazos para a resposta da concessionária de distribuição não sei se poderia aqui incluir na decisão o encaminhamento do voto do diretor relator para os conselhos de consumidores ou seja para as agências estaduais nossas parceiras conveniadas é uma preocupação de difundir o que está sendo feito porque eu acho que apenas essa sessão pública e a publicação do diário oficial não atinge esse objetivo da informação e essa é uma norma que tem grande impacto no dia a dia dos consumidores daqueles que buscam fazer os serviços e muitas vezes não tem a informação dos prazos em que a agência já regulamentou ou seja que existe uma regra era essa preocupação na linha de difundir essa informação é André o ano passado eu acho que você bem colocou isso o ano passado quando eu estava com o diretor ouvidor e eu tratei muito junto a SRC na época que ainda era SRC a questão de a gente poder difundir mais a 414 e fazer uma capacitação principalmente para os nossos para as nossas agências conveniadas eu entendo que toda vez que nós temos modificações relevantes não pequenas mas nesse caso nós temos diversas alterações embora que nós tivemos tanto uma consulta pública e tivemos uma audiência bastante extensa eu acho que é importante sim que a gente faça uma rodada para divulgar realmente essas alterações são alterações principalmente na questão de análise de projeto que foram bastante vamos supor em alguns momentos criticadas em outros momentos também por outros considerados que foram importantes esse aprimoramento entendo que nós temos sim eu acho que como os pretendentes já está aqui presente eu acho que nós temos que fazer uma programação de difundir a 414 e ela eu entendo que é uma resolução que ela permanentemente nós temos que ter uma pauta de divulgação dela ela é de extrema importância para o consumidor para a distribuidora também eu entendo porque basicamente é ela que define a grande massa de serviço que a distribuidora tem e é o que interessa muito ao consumidor que é o seu atendimento Enjurosa até no exercício aqui da ouvidoria da ANEL que me cabe nesse ano o cargo de diretor ouvidor e até circulando pelo país em até missão oficial ou de férias mesmo a gente ouve dos consumidores olha eu quero buscar acesso eu fico refém não tem prazo me dão resposta com dois meses como é que eu faço e a agência faz um trabalho faz um regulamento precedido de audiência pública de uma ampla discussão com a sociedade e é importante que o consumidor tenha consciência e seja informado que existe prazo sim que tem uma resolução da ANEL que estabelece bem de forma criteriosa fruto de um amplo debate com toda a sociedade e essa informação eu acho que a gente não está conseguindo levar a conhecimento do servidor os seus próprios direitos é claro que o servidor que o consumidor precisa buscar esse conhecimento mas não sei se em atuação com agências estaduais por meio de conselho de consumidor a gente tem que buscar uma estratégia pra difundir e fazer penetrar esse regulamento que é tão importante para o consumidor de energia elétrica em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu no sentido de aprovar a alteração da resolução normativa na minuta anexa que aprimora a resolução normativa 414 em relação ao estabelecimento de cronograma de execução de obra regulamenta a disposição prevista no parágrafo único do artigo 21 da resolução normativa 581-2013 sobre elaboração de projeto aprimora o cadastro de informações dos consumidores disponíveis para fiscalização da ANEL cumpre a determinação da diretoria da 31ª reunião pública ordinária de agosto de 2014 e aprimora a redação de outros artigos das condições gerais de fornecimento próximo item